Bom, meu nome é Vlad, sou conhecido como polante e eu faço grafite há muito tempo né, é difícil estipular uma data certa quando eu comecei a fazer grafite exatamente, mas eu comecei como a maioria das pessoas da minha geração começou pichando, coisa que não acontece com essa geração nova, muitas das pessoas que eu conheço já começaram fazendo o chamado grafite né, uma coisa mais artística, mais elaborada, mas eu venho da pichação quando a gente não tinha dinheiro pra comprar a lata e a gente tinha uma marca de lata de spray e era essa que a gente utilizava, hoje em dia você é tudo especializado, cap pra você colocar na lata, tinta especial pra você utilizar em determinados trabalhos específicos, coisa que a gente não tinha antigamente, então isso já faz uns 20 anos né, e de um tempo pra cá as coisas mudaram bastante, uma coisa que era hobby, acabei me especializando, hoje eu pratico também além de grafite, eu pratico eventualmente a pichação também, eu faço sticker art, poster art, faço stencil, eu não tenho problema com nenhum tipo, nenhuma forma de arte urbana que exista tá, então em relação a isso eu acho que eu sou bem tranquilo. É, eu tenho influência, eu acho que a mais forte é a da vida em si né, eu estudo arte em geral, eu sou formado em publicidade e propaganda, tenho especialização em estudos de museu de arte, então essa parte artística me interessa muito mais do que propriamente o grafite, a parte da expressão. Então tudo vai influenciar, a minha base mesmo é a ilustração e os quadrinhos, eu acho que até hoje, eu sou ficcionado por quadrinhos, graphic novels, eu acho que isso tem uma influência direta no meu trabalho, mas fora isso, qualquer tipo de artista ou fenômeno que aconteça na minha frente ou passe pela minha cabeça, vão influenciar diretamente no meu trabalho, livre de barreiras ou preconceitos, e também não tenho medo de mudar minha opinião a qualquer momento. Então se um dia aparecer uma opinião que prove que a minha outra opinião eu julgue antiga ou desatualizada, não tem problema nenhum também de mudar os meus pensamentos para me adaptar e fazer uma coisa legal, para mim e para os outros também.